Música Em nota oficial, Fiesp e Ciesp consideram que o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que extingue a multa de 10% do fundo de garantia não contribui para o crescimento do país, nem para as mudanças que o país necessita nesse momento, afirma o presidente Paulo Skaff. Somente em 2012, empresas de todos os tamanhos desembolsaram mais de 2,7 bilhões de reais que foram diretamente para o Caixa do Governo e não para investimentos, declarou. As entidades esperam agora que o Congresso derrube o veto presidencial. Números Fiesp e Ciesp O nível de emprego na indústria de transformação caiu 0,18% em junho em comparação a maio na série Sem Ajuste Sazonal. O resultado representa a perda de 4.500 vagas em relação ao mês anterior. O presidente Paulo Skaff comentou os números em entrevista à TV Gazeta. Nós devemos fechar o ano com um crescimento perto de zero da indústria e um crescimento da economia brasileira em torno de 1,5%. Na agenda da casa, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, apresentou o Vale Cultura. Com ele, os trabalhadores vão receber R$ 50,00 por mês para ir ao cinema, comprar livros ou consumir outros produtos da indústria cultural. O presidente Paulo Skaff recebeu os 16 alunos do Senai São Paulo premiados no WorldSkills 2013 na Alemanha. Os alunos falaram sobre a emoção de representar o Senai São Paulo e o Brasil no maior torneio de ensino profissionalizante do mundo. Eu fui a primeira a trazer uma medalha tão significativa para o Brasil e sou a mais nova da delegação. Todo mundo unido com um objetivo em comum, então a gente acaba vestindo a camisa realmente e indo lá e fazendo um bom trabalho. A Casa da Indústria recebeu ainda a visita de Marcos Vinícius Furtado, presidente do Conselho Federal da OAB. Também participaram do encontro o presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Fiesp-Ciesp e do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Casa, Sidney Sanches, e a ministra Ellen Grace, vice-presidente da Câmara e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. A reunião conjunta dos Comitês da Cadeia Produtiva da Saúde e de Biotecnologia foi marcada pela assinatura de um protocolo de intenções com o Senai São Paulo para a construção de um centro de biotecnologia, criado para estimular a competitividade do setor. Com a presença do secretário estadual Bruno Covas, a reunião do COSEMA discutiu a gestão do meio ambiente no estado de São Paulo. Líderes de organizações de agronegócios se reuniram para validar um documento que trata da produção de alimentos no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O estudo aponta desafios para garantir a segurança alimentar no mundo até 2050. A reunião plenária do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário, Contêxtil, discutiu as oportunidades de venda para a China e as recentes mudanças na área tributária do setor. A Fiesp sediou o Seminário de Investigação e Biorremediação de Áreas Complexas Contaminadas, que atraiu empresas e profissionais do setor para debater a questão do solo. O evento foi realizado pela Câmara de Comércio Holanda-Brasil. Arunto Savastano, novo diretor de controle e licenciamento ambiental da CETESB, apresentou os planos da nova gestão durante a reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração. A reunião mensal do Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura debateu a falta de recursos para financiar projetos da indústria de pescado, uma das principais reclamações dos produtores. O CESP de Bauru reuniu empresários da cidade para uma palestra com o ex-governador José Serra, que falou sobre o desenvolvimento brasileiro e seus principais problemas. Cerca de 20 empresas âncoras participaram da rodada de negócios promovida em Taubaté. Foram mais de 1.200 reuniões e o volume de negociações pode chegar a 2 milhões e meio de reais. A rodada também passou por Ribeirão Preto, onde 17 empresas âncoras tiveram a chance de expor seus produtos e serviços. Com o tema Liderança, o CESP de Santo André promoveu o quarto Happy Business NJE, que reuniu mais de 100 participantes. O CESP de Cotia se reuniu com a ES Eletropaulo para discutir os problemas de fornecimento de energia elétrica na região. A mesma ação aconteceu na Regional Distrital Oeste e em Santo André. Com o objetivo de solucionar problemas de telecomunicações fixo e móvel na região de Limeira, o CESP local recebeu representante da Vivo Telefônica. Vamos agora misturar arte e tecnologia e fazer disso uma exposição super interativa. Animações, games e ambientes virtuais criados por cerca de 250 artistas de vários países. Dá para interagir até com a fachada do prédio da Fiesp. Como assim, gente? Vamos entender isso. Tudo isso você encontra na 14ª edição do FILE, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Está aberta a 14ª edição do FILE, a mais importante exposição de arte digital do Brasil. Este ano, um dos destaques do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica é a interação com o gigantesco painel de LED instalado na fachada da Fiesp, onde o público pode alterar as formas projetadas usando a voz. A interatividade também aparece em uma série de instalações que fascinam os visitantes. Eu nunca vi uma exposição que você podia interagir com as coisas que tem nela. Eu nunca fui numa exposição desse jeito. A Bienal de hoje é o FILE, entendeu? Durante a programação, a SESI São Paulo Editora lançou o livro Nanoarte, da artista multimídia Ana Barros. O FILE fica em cartaz do Centro Cultural Fiesp Rude Cardoso até 1º de setembro, com entrada franca. Esporte. A nadadora do SESI São Paulo, Ana Marcela Cunha, brilhou no Mundial de Natação de Barcelona. Ela conquistou a medalha de prata na prova de 10 mil metros e ainda levou a de bronze nos 5 mil. Em sua estreia em campeonatos mundiais, a atleta do SESI São Paulo, Verônica Hipólito, conquistou a medalha de ouro na prova dos 200 metros e a de prata nos 100 metros T38, categoria para pessoas com deficiência neuromotora. O time masculino de vôlei do SESI São Paulo fez o primeiro jogo sob o comando de Marcos Pacheco. O amistoso contra o São Bernardo abriu a temporada e também marcou a estreia de Evandro e Rogério. A equipe da indústria venceu por 3 sets a 0. A equipe de vôlei feminino do SESI São Paulo coleciona uma sequência de bons resultados em amistosos. Depois de vencer três vezes o São Caetano, as meninas derrotaram o Pinheiros por 4 sets a 0. O time estreia na Copa São Paulo dia 9 de agosto. A FIPAN, Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos, chegou à 21ª edição. O maior evento de panificação da América Latina e 5º do mundo teve a participação da Fiesp, do SESI e do SENAI. O setor de panificação é um setor importante para todos nós. Investimos em laboratórios moderníssimos nos últimos 2, 3 anos, 22 milhões de reais para modernizar o máximo e trazer o máximo de tecnologia para o setor. Entre as poucas escolas de panificação que nós temos, uma das mais qualificadas são as escolas do SENAI. Então foi de grande ajuda o SENAI na qualificação desses profissionais para diminuir a demanda que nós tínhamos. O jornal Valor Econômico destacou os cursos técnicos oferecidos pelo SENAI São Paulo que vão formar 2 mil pessoas em situação de rua até março de 2014. A reportagem conta que a Prefeitura de São Paulo, parceira no projeto, propôs a empreiteiras e grandes empresas que contratem esses futuros profissionais. O SENAI São Paulo lançou o Programa de Apoio à Inovação. A ideia é compartilhar a infraestrutura e a expertise tecnológica do SENAI com universidades e instituições de pesquisa. O presidente Paulo Skaff esteve no Santuário de Aparecida a convite de Dom Damasceno para acompanhar a passagem do Papa Francisco. A missa celebrada pelo pontífice reuniu cerca de 200 mil fiéis. Reunião extraordinária do CJE com Gabriel Cherubini, vice-presidente da IOC e ganhador de vários prêmios pela APAS. 14º Encontro de Energia 5º Encontro de Telecomunicações Paulínia Petróleo e Gás 2013, dias 21 e 22 de agosto. Estamos na reta final. Depois de uma maratona de ensaios, o espetáculo A Madrinha Embriagada, versão da comédia musical The Drowsy Chaperone, estreia para o público dia 17 de agosto no Teatro do SESI com direção de Miguel Falabella, elenco estelar e entrada franca. Não perca!